Bom, continuando a coleção dos exercícios da lista que tem como assunto aplicações das leis de Newton, estamos agora na questão 22. Aqui está a figura, mas eu vou ler com os senhores o que diz o texto. Diz assim, uma força horizontal, está aqui, força horizontal, de intensidade de 10 N, está aqui, 10 N, é aplicada a um bloco A, aqui, bloco A, de 6 kg, está aqui dentro da massa desse bloco, a qual, por sua vez, está apoiado em um segundo bloco, está aqui, segundo bloco, bloco B, de 4 kg. Se os blocos deslizam sobre um plano horizontal sem atrito, então não existe atrito aqui embaixo impedindo o movimento. Qual a força em Newton que um bloco exerce sobre o outro? O que ele quer? Quando você empurra o bloco A, o bloco A bate no bloco B, e o bloco B exerce uma força de reação sobre o bloco A. Mas toda força de ação tem o mesmo valor da força de reação em módulos, só tem sentidos contrários. Então ele quer qual o valor dessa força, desses toques. Um quer a de ação e o outro quer a de reação. Dá para saber o valor dos dois. Porém, para que nós possamos fazer isso, nós temos que fazer o estudo das forças que atuam sobre cada um desses blocos individualmente. Então, eu vou separar o bloco A aqui, e vou fazer o estudo de quais são as forças que estão atuando sobre este bloco A. Sobre este bloco A, quais são as forças que estão atuando sobre ele? Como ele tem massa, ele tem uma força chamada de força peso, que ele é sempre vertical para baixo. Porém, quando essa força peso age sobre o chão, a qual o bloco está assentado, o chão faz uma força no bloco, que é vertical para cima, que é vertical para cima, chamado de força normal. Quando o objeto está na horizontal, a força normal e a força peso tem o mesmo valor e módulo. Porém, tem sentidos contrários. Se eles têm sentidos contrários e estão atuando no mesmo corpo, a segunda lei de Newton, quando nós estudamos e fizemos alguns exercícios, lá eu mencionei, quando você tem forças em sentidos contrários, a força resultante é a subtração do módulo desses dois valores. Então, quando eu vou subtrair essa força dessa, sendo elas iguais, uma vai anular a outra. Porém, não atua só essas duas forças. Tem a força horizontal, que está atuando sobre o bloco A, que nós chamamos de F. Porém, quando você faz essa força no bloco A, o bloco A vai bater no bloco B e o bloco B vai reagir a essa batida. A força de reação está aqui. Então, bate no A, o A bate no B, o B vai bater no A, gerando uma força que eu vou colocar como F minúsculo. Mas entenda que esse Fzinho é a força de reação que o bloco B fez no A. Então, eu vou botar Fzinho aqui como a força de reação. É isso que se trata essa força Fzinho. No entanto, das quatro forças que estão aqui descrídas para vocês, somente duas ainda continuam no sistema. Porque as duas verticais, uma cansa e uma outra. Só existe duas que é capaz de produzir o movimento, neste caso. Essas duas forças, o F maiúsculo está para a direita e o F minúsculo está apontando para a esquerda. São forças em sentidos contrários. E Newton, na segunda lei, disse que forças, a força resultante, neste caso, é a subtração. E aí, eu condicionei para vocês, para nós encontrarmos o módulo de forma mais fácil. Eu condicionei. O módulo da força resultante é você pegar a maior menos o valor da menor. Então, isso vai ficar Fzão menos Fzinho. Isso vai ser a força resultante. Agora, a questão é que você poderia me perguntar. Como que eu sei qual das duas é a maior? Quando você olha para a figura original, quando essa força de 10 N, ela está atuando sobre o bloco A, a tendência natural é que o conjunto vá para a direita. Se o conjunto vai para a direita, significa que as forças voltadas para a direita têm mais intensidade do que as forças que vêm para a esquerda. Então, o Fzão que está para a direita é maior do que o Fzinho. Então, é. A força resultante ficou o Fzão menos o Fzinho. Se a força resultante, Newton, na sua segunda lei, disse que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Mas nós estamos falando de que corpo agora, nesse momento aqui, do corpo A. Então, a massa aqui é a massa do corpo A. Pronto. Ficamos com uma equação muito bem definida para o primeiro bloco. Vamos fazer o mesmo estudo para o bloco B. Quais são as forças que estão atuando sobre o bloco B? Tem força peso? Tem. Tem força normal? Tem. Estão. O bloco está na horizontal? Está. Então, quer dizer que a força peso e a força normal, nesse caso, têm o mesmo valor? Sim. Tem sentidos contrários? Sim. Então, a força resultante das duas. Vai ser zero? Sim. Então, uma vai crescer na outra? Corretamente. Quais são as outras forças que estão atuando sobre o bloco B? Tem alguma outra força que é atuando sobre o bloco B? Tem. O A não bateu no B? Quando o A bateu no B, fez uma força sobre o B. Porém, a força que A fez sobre o B, foi gerar uma reação. E essa reação, eu cheguei de Fzinho. Então, na terceira vez de Newton, nós falamos que a ação e a reação têm o mesmo valor. Então, essa ação aqui também vale Fzinho. Por quê? Porque existe um par de ação e de reação. Tem alguma outra força? Não tem. Então, só sobrou o qual? Já que as duas verticais, elas se anulam. Só sobrou o Fzinho. O Fzinho, então, é a força resultante. Esse Fzinho é justamente a força resultante. E se ele é a força resultante, nós podemos dizer que ele é a massa vezes a aceleração. Mas a massa de quem que nós estamos falando agora? A massa do B. Então, a massa aqui seria a massa do B. Montamos, então, uma segunda equação. Então, vamos alinhar essas duas equações. A primeira, Fzinho menos Fzinho é igual a M de A vezes a aceleração. A segunda, Fzinho ficou igual a M de A, desculpa, M de B vezes a aceleração. São duas equações. Nós, quando estávamos lá em matemática, para resolver esses temas, nós precisávamos de ter o número de equações igual ao número de variáveis. E lá, nós tínhamos dois métodos para poder calcular os valores desse sisteminha. Nós usamos o método da substituição e também o método da adição. Eu, aqui, vou usar o método da adição. Vou somar a equação de cima com a equação de baixo, para ver o que nos fornecerá. Quando nós fazemos isso, se eu somar a de cima com a de baixo, esse F minúsculo do lado esquerdo, quando eu somar com esse F minúsculo também do lado esquerdo, um vai cancelar o outro, porque um é mais e o outro é menos. E do lado esquerdo, o que vai sobrar? Vai sobrar só a Efezão. Não tem ninguém para ser adicionado a ele. Porém, do lado direito, quando você somar os dois lados, vai ficar a massa... Vai ficar igual a massa do A vezes a aceleração, mais a massa do B vezes a aceleração. Porém, a aceleração é igual para os dois corpos, eles estão juntos. Então, nós podemos colocar em evidência. Massa do A mais massa do B vezes a aceleração. Essa equação geral que nós achamos aqui é uma equação facilitadora. Por quê? Porque através dela nós podemos agora encontrar a aceleração. Como? Bom, essa força, esse Fzão, o texto disse quanto vale. Está aqui, 10. Então, estou substituindo. 10. As massas, o texto também deu quanto vale a 6 e 4. Então, ficou 4, 6, mais 4. E tudo isso era multiplicado pela aceleração. Então, ficou 10 sendo igual a 10 vezes o A. Como eu quero a aceleração, que é a primeira coisa que eu posso encontrar neste momento, vai ficar 10 dividido por 10 é igual a A. Então, o nosso A, que é a aceleração, vale quanto? Vale 1 metro por segundo ao quadrado. Mas o texto não quer saber quanto vale a aceleração. O texto quer que você encontre quanto vale... Vale, vamos ver, a força em newtons que um bloco exerce sobre o outro. Ele quer a força do choque entre eles. E nós chamamos essa força de ação e ação, que nós colocamos como valor F minúsculo. Então, ele quer esse Fz. Então, se ele quer esse Fz, anteriormente, para chegar nessa fórmula, nós montamos duas fórmulas importantes. Vamos pegar qualquer uma das duas e substituir pelos valores que nós conhecemos para encontrar o Fz. Eu vou pegar a segunda, porque é menorzinha, matematicamente é mais fácil. Fz, que é o que eu quero, é a massa do B. Quanto vale a massa do B aqui? 4. Vezes a aceleração. Quanto vale a aceleração que nós achamos aqui? 1. Então, esse Fz, que eu queria, vale 4 newtons. Resposta, 4 newtons. Eu espero que você tenha entendido, tenha gostado. E logo mais estaremos corrigindo a questão de número 23. Venha na moreta do B. Tchau! E aí Tchau! Obrigado.